E aí turma, oi oi, eu sou a Gabi Amokidis, designer de festas da Manhã de Fita Tá começando agora o vídeo de montagem da festa da Maria Fernanda de 15 anos Essa festa, ela foi odiada devido a pandemia E eu acho que a gente tem algumas coisinhas já gravadas de um passado Já gravadas de um passado Oi oi, eu sou a Gabi Amokidis, designer de festas da Manhã de Fita A gente tá começando aqui uma festa de 15 anos daquelas que todo mundo ama Viva 2021, cheio de festas lindas por aí Nós ainda estamos em 2020, então a gente ainda tá nesse período de pandemia Eu tirei a máscara só pra gravar o vídeo E vai ser aqui, né, se Deus quiser já com vacina Espero que as coisas já estejam regularizadas, estabilizadas Pra gente poder comemorar tranquilamente Eu vou mostrar agora pra vocês o antes, então Pra gente poder iniciar todo esse planejamento Então só pra dar uma situada aí A gente tá em novembro de 2020 E a gente tá vindo pela primeira vez fazer a visita técnica aqui no espaço E essa aqui é a entrada oficial que os convidados vão passar E lá dentro é uma caixa em branco, vocês vão ver Daí que fica desafiador, sabe? Porque a gente tem tanta opção Que às vezes é mais fácil quando o lugar já tem recortes Já tem espaços pré-definidos Porque a gente já chega vendo, né Ah, aqui vai ser a mesa do bolo Ah, aqui vai ser o lounge E aqui não Aqui é pra brincar à vontade com a criatividade Vamos lá dentro então, vem comigo Livre está Livre está Olha o tamanho desse lugar, gente Sério, eu tô chocada com o tamanho Neste salão Senhoras e senhores Agora vamos lá ver Tem área externa ainda, tá, queridos? Não acabou por aqui não Ó Como se não bastasse tudo aquilo A gente ainda tem essa área aqui de baranda com todo Esse lustre, a piscina E aí, como será feito esse layout da Festa da Mafé de 15 anos? É hoje o dia da Festa da Maria Fecananda E tem muita coisa aqui, gente, pra acontecer Os meninos estão fazendo o layout Todo o posicionamento aqui dos móveis Eu tô fazendo a orientação Tô aqui com a planta baixa na mão Pra gente arrasar São vários ambientes O local é bem espaçoso Bem legal E vocês vão ver aí um vídeo bem longo, tá Já aviso logo Fica confortável aí Faz o seu lanchinho pra você desfrutar desse momento com a gente Olha o que o mineiro tá fazendo agora Ele tá tirando um pendente que não é pra essa área Ele tá tirando aqui de uma festa anterior E ele vai transferir o local Olha a facilidade Olha isso, gente Ele pega assim na maior tranquilidade Olha isso Muito legal, né? Evento grande é assim É muita escada Sobe e desce Coisa pesada E a gente faz acontecer Pessoal, a Erika tá aqui me mostrando o arranjo pra gente aprovar as coisas Ver se tá tudo certinho E ela acabou de falar que tem uma rosa Uma flor nova Uma rosa não Fala você, Erika Um cravo novo Uma cor nova Acabou de chegar Que é esse cravo aqui lindo Mas é Uma coisa linda Falei que é a flor mais linda da festa Todas estão lindas Mas essa Como é nova Tá em destaque Vocês sabiam disso? Que existe uma flor nova Parece até que a gente tá falando Sei lá De um produto Feito Sei lá Produzido, né? Mas é De certa forma Como é que é esse lance Das cores? Quando é uma cor nova Os produtores misturam, né? E aí fazem mistura Testam espécie Cruzam espécies E aí chegam a novas cores Novas flores Né? E aí a gente vai Tentar Aí às vezes testam Aí a flor vem Dois meses Depois não vem mais Porque não dá certo Entendeu? Olha que curioso Então, gente Agora existe uma flor Rosa antigo Que é esse cravo aqui, olha Que lindo Eu adoro cravo E tem outro tipo de cravo aqui também Que eu acho ele maravilhoso Excelente Ele tem essa beiradinha assim Olha, marsala Bem maravilhoso Lindo esse floral, hein? A gente tirou aqueles lustres Que são aqui do salão Pra colocar esses pendentes Que estão em formato de meia lua Olha que coisa linda Olha, então vai soltar ali Eu vou mostrar pra vocês o efeito Olha que legal Esse fundo aqui, né? O pessoal trabalhando As árvores sendo montadas Mesas de convidados sendo posicionadas E aos poucos Vai acontecendo Vai surgindo Ó, agora a gente vai posicionar o bar Que vai funcionar aqui Tanto pra bebidas alcoólicas Quanto pra bebidas não alcoólicas Para os adolescentes da festa Olha o que que a gente vai fazer Ai, que lindo o reflexo, né? A gente vai alinhar aqui Nesses pendentes Aí pode vir pra esquerda Quer dizer Juntos os dois Vamos ver qual a distância Olha quem chegou Atrasiu da pessoa Atrasiu da nada Olha só Vocês me fizeram parir A p*** com a emenda de um tecido De um dia pro outro Tá? Pelo amor de Deus Não veio não Eu pari Tá aí Resolveu Vê se tá lá Tá ótimo Muito obrigada Se você vê se ela não uniu o contrário De cabeça pra baixo O que que ela vê? Acabou de chegar a forminha aqui, gente Mandei fazer umas forminhas de tecido Tô doida pra ver a carinha delas Vamos ver? Ó Azul marinho Um rosinha seco, olha Elas são de voal Não vou pegar, gente Porque minha mão não tá limpa Mas depois vocês vão ver melhor Olha que maravilhosa Ah Perfeita essa, né? Ó Aqui A gente tá posicionando os bistrôs coletivos Que são mesinhas Pra o pessoal ficar mais despojado Mais informal Comer um hambúrguer E aqui em cima depois Vai entrar um aéreo Bem aqui vai entrar um aéreo de flores Um outro aéreo ali Igual E é isso Essa tá sendo a nossa distribuição por enquanto O pessoal tá ali cortando madeira Pra fazer os painéis, ó Aqui a gente vai fazer uma A montagem de uma estrutura Que vai servir de backdrop Na verdade vai ser posicionada em outro ambiente Vai ser um backdrop Pra as meninas tirarem foto Bem lindas, arrasando Vamos ver como é que tá lá dentro agora, ó Ah, ó Esses são os suplás Eles vêm todos assim, gente Esse tipo de caixa Aí tem suplá azul Tem suplá rosa E tem suplá cobre Aí a gente vai colocar nas mesas de convidados Essa daqui vai ser a mesa da família Ali são as mesas de convidados normais, né E a gente vai intercalar os tipos de suplá Azul e rosa E nesse daqui Nessa mesa da família Vão ficar os suplás Em cobre E isso daqui que vocês estão vendo Essas peças São alguns bases que eu trouxe pra florista Colocar os arranjos pra mesa de doces Ó, agora os meninos estão fazendo a estrutura Pra levantar o painel Que vai ser ali, olha Nossa mesa de doces Nossa mesa de doces vai ser aqui E a gente vai fazer um fechamento Com painel azul marinho Aí olha só que legal Ali vocês estão vendo uma árvore Uma cerejeira já quase pronta, né E aqui, olha como é que é o antes É montado esse tronco E aí tem toda uma estrutura aqui dentro, né Pra fazê-la ficar firme E aí os meninos vêm encaixando os galhos E eu aqui com essa planta abaixo na mão E é isso, fica bem legal, né gente Muito maneiro E aí Gabi, muito trabalho? Gabi, cansada? Não, tô tranquila Hoje tá fácil Porque tem muita equipe Então quando é assim Tá bem mais fácil, né De trabalhar E aí os meninos do frete Que eles mesmos já Fazem o layout pra gente Então é ótimo E eles são, ó Affinadíssimos Hora do papazinho Equipe já almoçou Minha vez Não sei direito O que que vai ser aqui, né Do meu papá Ser vegetariano É maravilhoso Mas nessas horas É complicadinho De achar comida, né Na rua, assim E tal Não tá bonito não Mas na fome Deve tá bom Momento tenso Momento muito tenso O painel gigante Sendo colocado no lugar Ainda estamos aqui Na pré-montagem Eu parei agora no carro Pra beber uma aguinha Lá dentro Tá ficando muito legal Essa parte de pré-montagem Ajuda demais a gente, né Porque a gente já consegue Fazer o grosso, sabe Então o painel Sendo montado hoje Layout E alguma coisa Dos aéreos Já ficando Estruturada Pra amanhã Receber As decorações aéreas E agora O tempo aqui Nossa, gente O tempo tá ficando feio, viu Mas ainda bem Que a gente tá Num lugar Protegido Ainda tá maior bateção Porque o pessoal Tá montando todo Eu vou aproveitar agora Que a gente tem Uns minutinhos finais Antes deles fecharem Aqui o local Pra agilizar Umas coisas de escritório Que hoje em dia A gente consegue fazer Pelo celular, né Vou passar uns orçamentos Aqui Enquanto o pessoal Tá lá dentro Com a mão na massa Porque aí já não é uma parte Mais Onde eu preciso Estar tão presente Vou falar pra vocês Eu tô perturbando Os meninos Porque Tava precisando de reparo De uma pinturinha Num móvel aqui O pessoal dos móveis Tá indo embora Só que eu só vou Deixar eles irem embora Se eles já tiverem feito Ô, Micael Ô, Micael Você pintou a minha bomber, Micael? Pintou? Deixa eu ver Deixa eu colocar a massa Tá pintada? Sério Deixa eu ver Ele vai me mostrar Tá Esse é o lado, né Que eu posso usar É, o lado que você vai usar Porque o lado que você vai ter Que puxar, tá bom? Beleza Obrigada A chuva caiu, Brasil É bom que a gente já faz Aquele teste, né Pra ver como é Que vai ficar a festa E o que a gente Precisou fazer, ó A gente teve que recolher ali Tapete, móvel Pra não molhar E não danificar O pessoal aqui do todo Se ferrou um pouquinho Eu acho que eles vão ter Que esperar Pra dar continuidade Olha isso A parte seca ali E a parte molhada Que ainda falta eles cobrirem A piscina Amanhã vai receber Um monte de balões Se chover Não sei o que será Mas É aquilo, né A gente controla Até onde a gente pode Isso aqui é uma coisa Que a gente não tem como controlar Então vai encher De balão Na piscina E se chover Choveu Mas Espero que não chova, né Mas assim Não vai estragar nada A festa, sabe A festa tá toda protegida Ó Tô aqui na parte de vidro Sabe Tá ótimo Tá show Ó Aproveitando que eu tô daqui Vocês conseguem ver ali no fundo Essas placas de MDF Aqui a gente vai fazer Ó que lindo, gente Ó esse caminho Olha, olha como isso é lindo Os navios ali Tem coisa de embarcação de petróleo Esse caminho aqui é lindo Estamos chegando em Niterói Pra fazer essa montagem E é hoje, gente Ludmila mandou avisar Que é hoje Agora eu quero saber uma coisa Me conta aqui nos comentários Se você é uma debutante Se você vai fazer 15 anos em breve Você tá assistindo esse vídeo Pra se inspirar Porque eu sei que tem muita menina Toda vez que eu posto Festas de 15 anos aqui no canal Tem muita menina Que vem comentar Que gosta das ideias Eu quero saber se você é uma dessas Comenta aqui pra mim Quando é que vai ser sua festa Quais as coisas que você tá pensando em fazer Qual que é a sua dúvida Que eu quero te responder, tá bom? Gente, essa festa foi adiada Ela teria acontecido em maio Nós estamos no último final de semana De outubro de 2021 Pra fazer acontecer ainda bem, né? Que as coisas estão melhores Todo mundo já vacinado aqui no Rio E é isso Então hoje vai ser um dia muito especial Muito animado, muito divertido Maria Fernanda pediu umas atrações A mãe dela contratou Vai ter um cara lá cantando Uma música que eu nem conhecia Um estilo, gente, de música Acho que é TREP que chama TREP TREP Não conhecia, gente Na verdade, até agora Eu não sei do que se trata Mas tô me sentindo o quê? Meio cringe Mas, né? Quem sabe? De repente a gente descobre No meio do caminho Acabamos de chegar aqui, ó O pessoal já tá todo vapor O pessoal do DJ já tá montando a pista aqui Na verdade, isso aqui é o palco E os meninos estão aqui agora Abrindo o tecido Que é um dos painéis que a gente vai colocar na entrada Que é a foto da Maria Fernanda Bem lindona E é claro, né? Depois esse tecido vai ficar pra ela Não sei o que ela vai fazer com essa foto enorme dela Depois Mas é dela A gente tá fazendo uns testes aqui de flor, de arranjo O pessoal chegou aqui Oi, tudo bem? Vai ser mais alto? É, pode colocar aí Pode colocar aí A gente vai testando Bota ali, por favor Nossa, Erika Menina, e agora, gente? Arranjo grande ou arranjo pequeno? Precisa ser Ah, não Olha o que temos aqui Dona Mariana Me fala o que você tem aí Uh, o Lala E aí, Mari? Arrasando? Arrasando nas franjas Como sempre Arrasando nas franjas Perfeito Tá lindo Estamos aqui nas transformações Estamos Eu tô há mais ou menos duas horas e meia de entregar a festa E ó, como é que tá? Por enquanto Aqui já tem esses lustres, olha Esses pendentes Aqui a gente tá fazendo um backdrop muito lindo Olha só que maravilhoso Vai entrar um LED aqui Bem lindo, né? Lá dentro eu vou mostrar pra vocês o que que tá rolando O pessoal tá ali inflando os balões Olha esse telão aqui, que maneiro DJ e tal Vai ter um show aqui Como ficou linda a cerejeira Maravilhosa, né? Estamos aqui na reta final, naquela correria Gente Pensa Aqui no Rio tá bem úmido hoje Bem úmido, tá chuvoso E o que aconteceu foi que a pasta americana do bolo Não Não deu conta, assim, da umidade, sabe? A pasta americana e a umidade são coisas que não dão muito certo, sabe? Chato, né? Mas tem coisas que a gente tem que lidar, né? Imprevistos que acontecem na hora da montagem E aí a Cake Designer teve que voltar aqui pra dar uma arrumada Vou fazer algo muito satisfatório aqui agora Olha que delícia Ó Tirar a película do Apênico Ai, que coisa gostosa, né, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Galera Foi suado o negócio Mas saiu A festa vai começar daqui a mais ou menos uma hora e meia A gente tá entregando agora Deixa eu tirar aqui pra falar melhor Vocês estão vendo aí, né? Aqui no meu fundo tá a mesa de doces Coloquei o acrílico Tem muitos doces Muitas flores Olha só esse trabalho de floral que a gente fez Tá muito lindo, né? Uma curiosidade, assim Uma coisa aleatória, né? Nada demais, mas Achei que vocês pudessem gostar De saber Esses pendentes de cristal Eles foram feitos para o casamento da Isis Valverde Olha que coincidência Quando o cara veio instalar ele me falou Pois, aqui a gente fez por casamento da Isis Valverde Muito legal, né? E aí a gente tá com essas duas árvores cerejeiras maravilhosas Aqui no salão Gente A pista de dança está simplesmente gigante Ela tem 5 metros 5 metros Fora o palco Que tem 4 metros por 3 E tem um telão de LED maravilhoso Tem toda uma estrutura aqui Pra festa ser o que? Incrível, né? O espaço é muito grande Muito legal A gente fez vários pontos de lounge O que eu acho ótimo A gente não tem somente as mesas tradicionais de convidados Mas a gente também fez os lounges E é isso A gente vai dormir aqui, né? Aqui próximo, num hotel Pra poder fazer a desmontagem de madrugada Mas isso, daqui a pouco vocês vão conferir Ó, deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui é uma ilha que a gente fez A ilha é quando a gente cria esse quadrado, né? De sofá Forma uma ilha, que a gente chama E aí colocamos a cerejeira no centro E além disso Esses mini bistrôs Que são as mesinhas baixas Com as poltroninhas Então é ótimo, né? Porque a gente otimiza Quem quiser sentar aqui Pode sentar com o grupinho junto, olha Aqui nessas poltroninhas Aí tem ali também Aqui a mesa da família Que ficou maravilhosa Olha que linda A gente fez essa jardineira E aqui os guardanapos de tecido São duas A cliente pediu pra gente fazer Desse jeito, em paralelo Ó que lindo, gente Ó, mó produção, né? Que isso, hein? Essa pista de dança tá bombando Tá arrasando Vamos lá pra fora agora Se eu conseguir abrir, né? A porta aqui Uma ideia totalmente inovadora Que eu tô apaixonada Foi esse lounge, olha Em meia lua Ficou muito diferente, né? Com esse puff aqui No centro E essa coisa maravilhosa aqui Esse aéreo Olha que lindo, gente Esses pendentes Que são lanternas De cobre Que a gente colocou as flores Aqui tem outro E aí esse daqui Fica pra lá Então a gente fez mais ou menos Um movimento de S Tá vendo? Que bonito que ficou, né? Com a plantinha ali Que a gente colocou também Olha que lindo Esses aéreos aqui De lisiantos, olha Que são essas flores naturais Penduradinhas assim De uma forma bem romântica Bem linda Fazendo um acabamento aqui Pra esse outro lounge Que também tem os bistrozinhos Com puff Olha que charme Esse puffzinho As almofadas Aqui tem mesa de convidados Aqui tem uma estante Pra gente fechar ali a área Olha aqui o bistrô coletivo Que lindo que tá Com essas banquetas industriais E o nosso backdrop Muito maravilhoso Que é claro que eu vou querer Fazer foto aqui, né? Let's party Os franjinhas Olha que lindo Franjinha rosê Tem rosê gold Tem rosinha chá Tem uma sala aqui Com o neon ali Muito lindo, né? Aqui o big lounge Com decoração Pra Maria Fernanda Ali vai funcionar o bar O pessoal ainda vai montar Toda a estrutura Colocar as frutas Pro drink e tal E aí ficou assim Esse fundo bem lindo, né? A decoração do lounge Ficou assim As almofadas As flores Os objetos decorativos O nome desse potão aqui É potiche Ele é azul marinho Tá parecendo preto Mas é azul Ficou linda, né? Uma piscina cheia de bubble Com mini LED Olha esse efeito, ó Parece diamante Sei lá Uma coisa muito brilhante Parece que é glitter, né? O ledzinho Ficou fazendo um efeito de glitter E vai rolar uma coisa Muito maneira aqui Que é um videozinho Onde O convidado Entra numa estrutura E aí o vídeo Ele dá uma girada assim Ele faz um 360 E é todo animado assim Ah, é muito lindo E aí, ó É isso daqui, ó Olha que legal A estrutura tá aqui E aí no fundo Pra esse vídeo O que que vai ter? Vai ter o 15 aqui Maravilhoso E a piscina Com os bubbles de LED Um mega efeito, né? Vai ficar lindo no vídeo Olha essa visão, gente Não, sério Olha só que lindo que tá Ali vai ter uma estação de hambúrguer Que é um balcão ali Com uma chapa Tem uns bistrôs ali também Aqui as mesas de convidados Olha que legal O efeito lá Na pista Com o tema da Maria Fernanda ali As fotos dela E o fotógrafo vindo atrás Galera já tá fazendo as fotos da decoração Não acabou ainda Dessa vez eu resolvi mostrar um pouquinho Além da montagem da festa pra vocês Eu estou agora No quarto de hotel A gente pegou um quarto Que ficasse próximo do endereço Por quê? Não compensaria voltar pra casa Não é muito perto de casa E voltar Não seria tão interessante assim Por que que eu tô falando isso? Porque a desmontagem Vai ter que ser de madrugada Vai ter festa lá naquele espaço Amanhã que é sábado Hoje é sexta Então foi solicitado que a desmontagem Fosse feita ao término da festa Aí uma outra coisa A cliente convidou a gente pra ficar na festa O que é muito legal Com o maior carinho Sabe? Foi uma foto Então o que que a gente vai fazer? A gente parou aqui agora Pra dar uma descansadinha Recarregar as energias A gente vai tomar banho Vou me arrumar E vou voltar pra festa Lá por volta de meia-noite Mais ou menos A gente chega lá E fica até o final Duas horas E assim Então a desmontagem Que deve ir até umas Três, quatro horas Vamos ver? O que que vocês acham? Quanto tempo vocês acham Que a gente vai desmontar tudo aquilo? Só o Bruno e eu E a equipe de cenografia Não temos mais a equipe de floral Ah não A equipe de floral vai tá lá também Ah é Verdade Mobiliário também Ah é Todo mundo Frete A galera toda vai tá lá É Mas é isso Vamos ver Dessa vez A gente tá sem assistente Da decoração Só o Bruno e eu Vamos ver o que que vai rolar Qual é a aposta de vocês? Em quanto tempo a gente desmonta? Foram dois dias pra montar Turma Uma da manhã agora Estamos indo fazer a desmontagem Na verdade pegar um finalzinho de festa Ainda tem mais uma hora de festa Olha como é que eu tô Vou mostrar pra vocês Né gente? Tô bonitinha Tô bonitinha Tô levando salto Na bolsa E uma sandalinha Pra trocar na hora da desmontagem Ó Só pra não dizer que não mostrei meu look O sapato tá aqui Vou dar uma voltinha Tá? Essa aqui é a sandalinha Que eu vou usar pra desmontar E tô de casaquinho Mas daqui a pouco eu vou tirar Partiu O carro chegou Vamos nessa Gente Deve ter uns 40 minutos Que a gente tá desmontando a festa Agora tá Ó Agora tá dando quase 3 da manhã E olha só A galera Passou aqui que nem um furacão Eu tô chocada Eu estou chocada com esse povo Aqui ó A pista de dança indo embora Olha ó Aqui o que sobrou aqui Olha De mesa de doces Isso aqui Eu vou limpar essas peças aqui agora Pra embalar Pra irem embora Eu tô chocada Você viu Gabi? Em 40 minutos A gente conseguiu já Praticamente desmontar Muito rápido É muito rápido né? Olha aqui fora como é que tá Os convidados levaram Alguma parte dos Bubbles Aquela bagunça O painel ó Já tá indo Ai tão lindo gente A dó A dó que dá Nessa hora Infelizmente a gente não tem Reaproveitamento Infelizmente gente E a vida é tão corrida Que adoraria ter Alguma empresa Que pudesse passar aqui Sabe Pra fazer um recolhimento Pra doar Pra igreja Pra asilo Mas não é a realidade É o mundo ideal Esse ainda Quem sabe um dia Ó 3 e meia da manhã A gente tá indo embora Mobília Já sendo recolhida aqui Ó E é assim É assim Que acaba Uma festa Tanto tempo De planejamento Tantos dias De montagem Foram dois dias Pré montagem E montagem E agora Em uma hora Acabou Acabou Pessoal Eu vim aqui Fechar o vídeo Com essa vista maravilhosa A gente já tá indo embora Mas eu achei que O visual aqui tava bem bonito Pra fechar o vídeo Olha A gente tá vendo o Rio Todinho ali O Cristo Redentor O Mac Muita coisa linda Literal É uma cidade linda Então é isso A gente dormiu aqui Agora estamos indo pra casa E assim chega ao fim Mais uma produção De sucesso De sucesso Foi linda Foi super especial Animada Divertida O show foi sensacional A gente chegou lá Pegou o finalzinho Então foi maravilhoso Então muito obrigada Por assistir Se inscreve no canal Deixa aqui seu like Qual que foi sua parte favorita Qual é a sua curiosidade Recebi várias perguntas No Instagram Depois eu posso fazer um vídeo Específico pra falar Sobre essas dúvidas Que vocês trouxeram Então se tiver mais alguma Coloca aqui pra mim E depois a gente se fala Tá bom Beijo grande E até a próxima Tchau Tchau